Olá hoje vamos fazer uma touca dupla coloquei 150 pontos na máquina e iniciei com barra limpa eu vou trabalhar com dois fios da industrial 230 vão ser três cores nesse lado nesse pano vai ser feito listas então de tempos em tempos eu vou fazendo listinhas para alegrar um pouquinho a touca chegando em 22 cm chegando em 22 cm a gente retorna aqui chegou a passar um pouquinho dos 22 cm que eu tinha planejado já estou com 23 cm mas eu vou fazer uma lista a mais porque essa touca vai virar a pontinha dela para o outro lado então ela vai ter dupla face mais uma lista e anotar o número de carreiras porque a outra parte precisará ser na mesma quantia de carreiras E aí Fiz 110 carreiras. Agora, começo a fazer uma divisão em gomos. Nós já fizemos trabalhos dessa forma e aqui eu vou precisar fazer também. Só que eu não vou apanhar a lateral, eu vou emendar com costura depois. Então, eu vou fazer quatro gomos em separado. Divido a quantia de pontos que eu tenho na máquina. São 150 divididos por quatro. São 37 pontos e meio. Então, uma parte vai ter 37 e a outra vai ter 38. Mas, no final, tudo chega ao mesmo resultado. Já deixo na direita agora as 37 agulhas pra eu começar o primeiro gomo. As demais ficam em suspenso, logo, o carro também em suspenso. Vou fazer diminuições agora com o transportador maior, com o transportador de quatro. Faço uma diminuição quando eu estou com o carro à direita, faço outra diminuição quando eu estou com o carro à esquerda. Então, eu vou diminuir um ponto de cada lado a cada carreira. Não posso esquecer das minhas listas também, né? Quem mandou fazer lista? Agora, tem que fazer nesse gomo também. Aí, alguém me pergunta, eu não posso diminuir mais do que um ponto, que daí vai mais rápido? Ele, eu nunca fiz. Eu acho que fica grosseiro, mas, se você quer tentar, aproveita. Depois, me conta como é que ficou o resultado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai passar um nó, já passou, né? Um nó, mas eu não vou me importar, não vou precisar deixá-lo no ladinho, porque esse ele não vai ser visto. Então, eu preciso refazer o ponto bem bonito, que o nó fica por dentro, já que ela vai ser dupla face. Agora, meu transportador grande não ajuda, mudo o transportador. Ficou no centro, ficaram no centro cinco agulhas, que eu vou remalhar. Primeiro gomo já está feito. Agora, eu vou pro segundo. Foram trinta e sete no primeiro. Nesse daqui, eu vou deixar trinta e oito. Me perdi. E eu preciso também já fazer a diminuição, como nós fizemos aqui embaixo. Então, abaixo um pouquinho as agulhas com o transportador e já faço uma diminuição. no lado de cá, a mesma coisa. Não tiro o carro do suspenso ainda, porque eu tenho agulhas em suspenso. Então, eu preciso levar essas aqui um pouquinho mais para baixo, para que o carro pegue cada uma delas. Já aproveito que eu vou ter que fazer a costura aqui. Então, eu já aproveito e deixo um fiapo mais comprido. Carro à esquerda, diminuo. Carro à direita, diminuo. Até sobrarem em cima. No caso aqui, vai sobrar um pouquinho mais de agulhas. Vão sobrar seis agulhas. Porque eu tenho um ponto a mais do que o primeiro gomo. Vou fazer a mesma coisa. Diminuir, diminuir, fazer a lista, diminuir, chegar em cima em seis agulhas, remalho. E aí, vamos lá. Terminada, então, a parte dos gomos. Foram quatro gomos que nós fizemos. FA, porque não acaba mais. Agora, a gente pega essa parte, vira ela para o avesso, né? Que o avesso fique para nós, o direito fique para a máquina. E recoloca o começo dela de novo. Por isso que foi começado com linha de outra cor. Eu preciso recolocar para fazer a outra parte. Essa é uma toca dupla. É uma toca dupla face. Pode ser usada dos dois lados. Então, aqui foram 150 pontos. Recoloco todos para fazer o outro lado. Eu vou fazer jacar, um jacar bem bonito. A cor de fundo é bege, é creme. E os desenhos vão ser na cor canela, ou marronzinho, e na cor preta. Colocados todos os pontos, agora tira-se o fio de outra cor. Eu dei uma cortadinha de tempos em tempos aqui, no fio de outra cor. Agora, é só puxar que ele solta. Sem risco de cair o ponto principal. Uma carreira do fio de outra cor, é bom que seja essa última aqui, que seja em linha. Que no puxar assim, ele não deixa tanta felpa quanto a de lã. Que no puxar assim, ele não deixa tanta fio de outra cor. Que no puxar assim, ele não deixa tanta fio de outra cor. E assim, eu tenho a parte toda colocada. Foram 110 carreiras feitas nesse lado. Nesse primeiro lado, é o mesmo tanto de carreiras que eu vou precisar fazer aqui nessa parte. Portanto, marcador de carreiras no zero. A observação é, se eu fiz em fio industrial uma parte, a outra também precisa ser em fio industrial. Não dá pra brincar com outra cor. Porque a quantia de carreiras, mesmo que eu faça o mesmo tanto, a espessura é diferente. Ela dá um jogo diferente na malha. Então, não dá certo. Vou usar a cartela e a cada desenho eu mudo de cor. Então, KC, estamos prontos, MC, coloco o fio. E essa cartela em especial, ela tem duas carreiras sem nada pra ser chamado. Então, ela já me diz quando é a hora de trocar o fio. Se não tiver, não faço assim, né? Não desligo o KC, mas desligo o MC. Eu tenho medo que, de repente, uma agulha esteja mal posicionada e o carro entenda que ela foi selecionada e acabe derrubando o ponto. Agora, eu ligo o MC novamente. Ligo o MC novamente e coloco o outro fio. Ela faz oito carreiras no listadinho, num desenho listadinho em marronzinho e oito carreiras no preto. Então, ela faz um desenhinho bem bonito. Aqui, eu vou fazer o mesmo tanto de carreiras e os mesmos gomos em cima. Depois, na hora da costura, eu volto com vocês. Fazendo o gomo, então, tenho que contar os 37 pontos novamente. E fazer já a diminuição. Felizmente, pra mim, aqui, coincidiu o término do desenho com aquelas duas carreiras que ele faz lisa, somente a cor de fundo. Mas, caso não tivesse coincidido, teria que se voltar a cartela na posição em que ficou aqui. Igual faz-se nos decotes redondo, decote em V, que a gente já mostrou num vídeo. Continuo fazendo as diminuições e fazendo os desenhos, até chegarem cinco pontos no centro. E aqui, quando eu faço a diminuição, eu tenho que voltar a agulha que já estava selecionada. Então, eu tenho que ver qual agulha está selecionada antes de diminuir, pra ela voltar na mesma posição, senão dá falha no desenho. E a falha no desenho é a que se encerra mais fácil, olha, aqui é a última agulha que eu vou ter que levantar. Então, eu baixei, faço a diminuição e ergo novamente a última. Aqui, a diminuição não interfere em nenhum ponto levantado. Aqui, novamente, a última agulha que eu vou ter que levantar. Caiu um ponto. Já aqui, eu tenho três abaixadas, uma levantada. Quando eu pego pra diminuir, essa que estava levantada pro ponto, ela também faz parte da diminuição. Então, eu tenho que voltar pra ela, a posição levantada, pra ela pegar a cor fantasia. Eu sei que dá medo pra quem está iniciando em tricô a máquina, trabalhar com jacar em situações dessas. Mas, você tem que ir com calma, com paciência e muita observação. Então, se vai fazer um trabalho desse tipo, evita ficar com muita gente falando perto. Olha, aqui eu tenho três baixadas. Uma que vai ser parte da diminuição. Então, e a outra que vai receber o ponto diminuído. Ergo as duas de volta pra cima. Com o tempo, as observações vão se tornando instantâneas. Como se fosse brincadeira de criança. Mas, no começo, é difícil, sim, pra todo mundo. Toda atividade nova é complicada no começo. Mas, desistir só porque é complicado, pelo amor de Deus, né? Essas duas precisam ser levantadas. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já não dá mais o meu transportador grande. E eu fiquei com cinco pontos no centro. Remalho e vou para o próximo gomo. Próximo gomo é a mesma coisa, só que daí eu não vou deixar em sustento, porque não tenho mais gomo algum. E depois é costurar. Na hora da costura, nós voltamos juntos. E aqui a nossa touca depois que terminamos de fazer os gomos. Operação agora, costura. Costuramos primeiramente os gomos. Fechamos os gomos. Aqui eu costuro primeiro os gomos, porque depois eu fazendo a lateral eu termino toda a peça. Então, a costura dos gomos pelo direito, posso costurar os quatro gomos, todos eles. Inclusive, esse último aqui. Que ele faz parte da costura lateral. Como eu vou costurar pelo direito, não vai ter problema de virar. Caso você costure na remalhadeira, por exemplo, deixa um espaçozinho pra você conseguir virar a peça. Depois, o restante você termina manualmente. Ok? Faço quatro gomos em cima e quatro gomos aqui nessa outra parte. Antes de virar a peça, ou antes de terminar a peça, nós vamos voltar com vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Costurando então toda a lateral Nós temos as duas laterais costuradas, os gomos costurados, nós temos essa peça comprida Como é uma touca, eu preciso colocar uma pra dentro da outra Elas têm a mesma quantia de carreiras, a mesma quantia de pontos Comprimento é igual, a largura é igual Agora, ela precisa ser acomodada Um fiapo Dessa pontinha aqui, bem do meinho Daqui, um ponto No ponto correspondente ao meio da outra parte Então, ela precisa ser firme Eu não posso deixar ela solta desse jeito Porque senão, na hora que a pessoa veste, fica uma coisa bem estranha ali Ela é de usar com a parte dobrada A parte embaixo aqui, dobrada Que eu vou ter que refazer Refazer essa parte Então, ela vai ficar aparecendo Quando eu uso o jacarzinho pra cima Ela aparece uma dobra da parte do fundo aqui Que são as mesmas cores Caso queira fazer em cores diferentes também, não tem problema nenhum Desde que não fique muito estranho Ela é larga Justamente porque é dupla E é uma touca que esquenta bastante Então, o que eu quero dizer? É uma touca pesada É uma touca que vai custar mais Para a tua cliente A quantia de carreiras que nós fizemos Foi 110 Até o início do gomo E isso Me deu essa regulagem Uma regulagem 6 Regulagem pra dois fios Dá 2,30 Até o início do gomo Deu 24 centímetros Total De cima até embaixo Deu 29 centímetros É uma touca grande Não é pra ser usada assim Ela é usada dobrada Mas você faz o modelo que quiser A forma que quiser Desde que não seja muito pequena Porque quando é dobrada assim Ela precisa ter volume pra dobrar Ok? Então, essa do lado de cá Ou enjoei Não quero mais usar assim Viro a touca E eu tenho O lado das listas Com uma barra De jacarzinho Aqui embaixo Aqui Nas mesmas cores Que eu tenho lá Caso queira fazer um pês-ponto Aqui também Segurando a barra Um lado No outro Um pês-ponto Bem sutil Tomar cuidado Aproveitar uma das listas De repente Pra fazer o pês-ponto Uma lista Da bege Que daí você Da creme Perdão Que daí você já tem Creme pro lado de cá Não vai notar Ok? Então, nossa ideia Pra hoje É essa touca Dupla face Feita Dupla mesmo Com a parte de cima Dessa forma Não dá pra pôr pompom Porque pompom Aqui Como é que ele fica Quando você vira Pro lado contrário Ok? Então, nossa ideia Pra hoje É essa touca Dupla face Bom trabalho